Olá gente, tudo bem? Hoje vamos fazer exercício para a mão direita do violino e da viola, para segurar o arco do instrumento, só que sem o arco, apenas com uma caneta ou um lápis ou algo assim que você tiver em casa. É bacana estudar primeiro numa caneta ou num lápis porque ele é mais leve e aí você vai conseguir segurar certinho, sem ficar criando vícios ruins porque o instrumento, o arco é pesado e aí a gente às vezes fica segurando errado para poder ter a força de segurar ele, né? A caneta e o lápis não, eles são leves, então isso vai facilitar bastante para a gente, tá bom? Então você está com uma caneta ou lápis, enfim, segurando em uma ponta assim, né? O que que você vai fazer? Colocar a pontinha, ó, eu até fiz uma marcação de caneta, tá? Você pode até fazer também em casa que vai ajudar. Tá? Na pontinha do dedo, tá? Aqui o anelar e o médio fica nessa parte do dedo, ó, tá bom? Nessa parte aqui, tá vendo? Nessa dobradinha aqui do dedo, tá? Nessa articulação. Então a pontinha do dedo foi aqui, o anelar e o médio aqui, certo? O indicador, como ele que pressiona o arco na corda, não é tão aqui em cima nessa dobrinha, um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Certo? Então aqui, um pouquinho mais para cá, deixa eu ver se está dando para ver direito, acho que está focando a câmera. Então, dessa forma, tá? O polegar, a gente vai fazer com ele dobrado assim, não assim, pelo amor de Deus, hein? Assim, dessa forma, ok? Dedão dobrado nessa parte aqui do dedo, ok? Nesse cantinho da unha, ó, coloca aqui. Então o dedinho em cima, o anelar e o médio nessa primeira dobrinha, pode até fazer o risquinho de caneta em casa também, e o indicador aqui, nessa forma, e o polegar assim, certo? Então essa é a forma de segurar. Pode até fazer uns exercícios assim, ó, levantar um pouco o dedinho, abaixar, dobrar um pouco o indicador, tá? Fazer um pouco assim com a mão, ó, que é o exercício que a gente faz com o arco depois, tá? Mas primeiro, segurar com a empunhadura do arco, que é assim que a gente chama, tá? O jeito que a gente segura. Com uma caneta, com o lápis, vai ajudar bastante. Então o exercício vem para cima e para baixo com o indicador e o dedinho, tá bom? Faz isso em casa que vai ajudar. Perceba que todos os dedos estão muito bem dobrados, ok? Nada de dedo esticado, dessa forma que faz mal, tá? Até o pulso, é bom deixar ele, ó, retinho, tá? Um pouquinho dobrado, na verdade, né? Não fica reto, reto, assim. Um pouquinho dobrado. Beleza? Então vamos fazer exercício assim. Pode ser exercício assim também, ó, que a gente chama de foguetinho, né? Aqui, a caneta ou o lápis vai para cima e vai para baixo com o apoio dos dedos, tá? Isso daqui ajuda muito quando a gente vai tocar depois com o instrumento, tá bom? Só praticar, gente. Bons estudos aí!